Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio. E agora, com mais um exercício de cinética química, uma variação do exercício de decomposição do óxido de mercúrio, do 20.13. Só que agora, considerando que a decomposição é uma decomposição que segue uma cinética de segunda ordem. Então, está aqui a expressão para a variação de concentração do óxido de mercúrio, seguindo a cinética de segunda ordem. Nós separamos variáveis, integramos e obtemos a expressão linearizada para a variação da concentração no tempo. Depende do inverso da concentração. Bom, sendo uma expressão de segunda ordem, então, nós vamos isolar a variável tempo. Nessa expressão aqui, ela está isolada. E agora, vamos pegar o inverso da concentração no tempo zero, o inverso da concentração no tempo t. Vamos substituir na equação e substituir também o valor do k. E obteremos 1.859,93 segundos, ou 30,99 minutos, dividindo este valor aqui por 60. Se dividirmos os minutos por 60, nós também obteremos o tempo em horas, que dá aproximadamente 0,52 horas. Esse valor de a de t aqui é o valor calculado no exercício anterior, seguindo a cinética de primeira ordem. E agora, vamos lá. Obrigado.